Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Front Mission 3 no ultimo episodio a gente agora descobriu que a SN ta querendo matar também as duas irmãs e bateu em frente com os comandos enquanto a gente tentava arrumar um navio ai pra ir pro Japão mas pô, quem ta em contato com o pessoal do Okabe é justamente o pai do Kazuki ai lá no Japão então sei lá o que que eles querem salvamos o velho que cuidava dos navios de guerra e ai ele concordou em nos deixar usar o navio então vamos lá é isso ai esse lixo ta tudo enfrojado como isso ainda esta flutuando você pode olhar em todo lugar se quiser você realmente vai nos levar pro Japão? não se preocupe com isso certo velho angui você nos deixaria usar esse navio? você não poderá mover esse navio você disse que nos ajudaria? é eu farei a pilotagem o que? eu acho que ele ta semil nós não estamos sendo pra brincar esse é meu LST eu estou pilotando vá pra outro lugar se não gostar disso certo seu velho teimoso eu não ser responsável do que acontecer eu sou um soldado eu posso me proteger hehe como temos dois Kazuki na mesma sala é ambos são teimosos há algum equipamento Anzer no hangar eu venderei pra você barato opa pra mim ta bom se tiver armas ai eu até acho ótimo vamos vender as armas se tem alguma coisa nova a minha a minha a minha mão direita tem o punho eu acho que talvez ele não tenha a arma melhor porque só tem ferro velho aqui a minha mão direita temos a chão de A3 será que tem alguma coisa melhor que isso? é justamente o que eu tenho acho que em questão de arma acho que em questão de arma ele não tem nada melhor ele não tem nada melhor então vamos ver ai as partes então vamos ver ai as partes é eu tenho um não esses aqui são os que estoquem um estoque olha ai cara eu cheguei logo eu estou largando esse é muito feio esse ele presta esse que eu estou usando ele é muito feio acho que tem uma bolsa nova aqui mas não sei se eu tenho que colocar item tem pelo menos mudar para ema, colocar item na... ah porque eu posso andar com o upgrade, tem algum upgrade será? olha temos upgrade ai, tenho certeza, opa não é? isso tudo está perdido? o poder pelo menos está mais potente para a próxima batalha e depois de fazer isso aqui eu tenho que ir lá registrar alguma coisa ao menos que era não é? peraí que deu sinceramente o hp não interessa muito mais mas o upgrade é com dark não a gente tem que ir lá não é? 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 Eu não ia melhorar os dele não, mas já que tem hora que ele é o último em batalhas secundárias. Tá louco, ainda não tem peça aqui para melhorar. Ah, eu tinha que trocar as pernas dele. Sei lá, eu dei uma melhorada no... Até o dela que eu tinha que melhorar. Preçozão. Evasão. O boost, para dar uma longa. Já que eu estou melhorando todo mundo, eu pego dos outros também. Esse flutuante não melhora o boost da perna. Por isso que ele não é muito longe. Caso eu tenha que ter uma luta com os anos, o grupo secundário, pelo menos. Vou dar um upgrade aí. Vou dar um boost na perna dele também. Beleza. Caramba, eu dei para ele o da Ema, mas... Nossa, o dele eu deixei totalmente equipado. Só precisava ter efeitos upgrade nele. Beleza. Então, com upgrade nas máquinas. Movo com a doca. Beleza, deixe o top. E... Ó, essa aqui que eu tinha que ter feito. Dividir... A ideia é dividir. Aí as partes vão estar disponíveis. E se eu quiser jogar em outro, eu ainda. Ó, eu impriminei um pouco que é o Maia de novo. Tá. Tem até espaço para pegar outros. Deixa eu ir no Kazuki de novo. Parts, grupo, produto, equipado, stock. Stock. Então, esse é um desses do stock. Chega a ser melhor. Ha! Esse aqui ele tem mais vida, ó. Parece o maior caro operário. Ah! Pensei que é um daqueles... Um daqueles... Como fala? É que eu peguei aquele... Como fala? Um dos 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 naqueles... Eu peguei alguns das forças especiais. Lá. Dos neboto. Acho que poderia... Tipo, esse aí... Que ele está aí muito feio. Não, olha, o mesmo. Isso aqui é melhor. Stock. Por bem que eu não sei se eles não são melhores porque realmente não são melhores Ou se eles não são melhores porque eu fiz upgrade nas peças que eu tenho E por isso que eles não são melhores que eu tenho Mas não é qualquer coisa que ele fez upgrade nas máquinas então Mandar o velho pegar o beco ai Não pegar o beco de ir embora mas pegar o beco de ir comandar o navio Algum anos ele não ganha Então vamos para o L.C. Nós vamos para o Japão? Vamos para o Japão O problema é que a chance desse navio chegar até o Japão sem ser abatido Pô Estamos quase território japonês Mas vocês vão nos ficar bem? São japoneses ficaremos bem Além disso o pai dele é da JDF Mas ele é perigoso Olha eu já esperei bastante Eles estão dando umas boas vindas Pô mas esse aqui independente de ser um navio velho Pô é um navio de guerra Pelotado com um soldado de guerra de outro país Com fugitivos desse país Então é... Tá tudo bem Tá tudo bem Eles vão dar boas vindas mesmo A informação estava certa Nossas ordens estão impedindo de entrar no Japão Afunda eles daqui Tá tudo bem O que? Nós estamos sendo disparados O que está acontecendo? Eles estão tentando nos matar Sabia que o velho estava trabalhando com o Tab Não durou Leandro podemos lutar com essa LSDF? Sim rápido Faça alguma coisa sobre eles O meu velho idiota Ele acha que nós vamos... Que? Que tal? Não, é um grande erro Vamos lá O que é isso? O que é isso? Ae, a baita aumenta a gente. Ae, a baita aumenta a gente. O problema é que vai ter que esperar chegarem até a gente para poder atacar Cadê o inimigo? Caramba, estão com navios mesmo Bom que a gente tem armas não ao alcance com esse grupo Olha a bomba, olha a bomba O que é? Achou que ele estava protegido Se não, o problema é que o jeito que eles estão divididos, eu estava achando que vai vir o inimigo do outro lado Olha o míssil Vamos mandar eles pegarem o mesmo alvo Ele acerta, olha ele, na hora que ele acerta Vamos tentar, vai 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 Caiu, caiu, caiu Vamos mandar um míssil com ela Eu baixo o navio que está na frente Ok Mais uma dessas... Pô, minha filha, eu tenho uma habilidade de pressa, olha Ah, qual é? O outro que eu tinha se aproximado dele ali, era só... Ah, qual é? O outro que eu tinha se aproximado dele ali, era só... Olha, está muito pesadinho Olha, está muito pesadinho Pô, se reparar, tem negócio de míssil aqui na frente do... Olha, aquele que quer ser bonitão de vir logo para a porta, olha lá, riu Ah, não E o outro? É, é, é Pega aquele ali que ele já acertou Não tem problema É a mesma Salva o final Não tem problema, é a mesma Hum Hum, cara de pau Que assim seja, dá uma aí a sua presente Qual é o próximo herói? Falei que ia ter... Olha aí, aproveita que você está com isso E aproveita que essas bostas do helicóptero está longe Qual é? Aí já é meio sacanagem Falei que ia encontrar Ah Falei é um minuto A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Ah, olha só, se eu crescer em um lugar do Rio ou outro, eu poderia atacar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas a gente vai descobrir só no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.